Olá pessoas, eu sou Miguel e esse aqui é o canal PeeWee. Sorria foi um desses filmes que realmente chamou a atenção do público. A equipe de marketing foi muito interessante colocando vários pôsteres com sorrisos estranhos, ações em que tinham pessoas sorrindo o tempo inteiro e ainda lançando um trailer que era realmente intrigante. Assim, até parecia ser mais um filme Jaguara de terror, mas quando eu fui pro cinema eu quase enfartei. Tomei muito susto. E realmente eu percebi que era um terror diferenciado. O filme custou apenas 17 milhões e faturou 217 e ainda foi muito bem avaliado na crítica, ou seja, foi realmente um marco. E é claro que com esse sucesso todo o pessoal é pensar numa continuação, né? E é isso mesmo que hoje vamos falar. A continuação de Sorria, Sorria 2, recebeu um trailer, eu e o Léo nos juntamos pra analisar ele pra vocês e trazer um pouco da nossa visão e tentar descobrir se esse filme vai dar bom ou não. Será? Se você quer me ver sorrir, por favor, deixa um like no vídeo agora mesmo. Eu preciso que você me escute. Aconteceu uma coisa horrível. Tá, essa aqui é a nossa protagonista, né? Aparentemente ela é engenheirada, porque vive bem, tá? É, essa daí é a Sky Riley e ela vive muito bem, pois ela é uma artista pop consagrada. Ela é praticamente uma Dua Lipa, entendeu? Hum, poderosíssima. Aconteceu uma coisa horrível. Você lembra do Louis Fregoli? Do Ensino Médio? Eu fui no apartamento dele. Ó, ele tem aqueles... Aqueles pinball, é mó da hora isso aqui, né? Eu gostaria de colocar na minha casa, mas eu tenho a percepção que eu nunca vou brincar com isso na vida. Mas é maneiro, né? Quando tu chega na casa de alguém e tem isso aí. Ó, mas só um comentário, que a Sky Riley é interpretada pela Naomi Scott, né? A atriz que fez a Jasmine no live action do Aladdin. Fez também o remake de Power Rangers e de As Panteras. E quando eu cheguei lá... Louis? Ó, tá com aquele mesmo climinha de tensão que tem lá no primeiro, hein, Léo? É... Eita porra! Ó, cifrãozinho de dinheiro ali no canto. Máquina de academia. Cara, aí deve ser tipo um estereótipo de atleta, sabe? Meio que um Cristiano Ronaldo. Esse aqui também tá no shape, né? Tá com o peitoral definido aqui. Ele é um cara fortinho. Ai, merda! Não! Não! Fica longe de mim! O quê? Ele ficou sorrindo pra mim. Ó, aqui que é a marca registrada do filme. O risinho de malvado. É o sorriso macabro, né? Eu tenho a impressão que eles fazem o casting desse filme escolhendo as pessoas pelo sorriso macabro. É verdade. Que nojeira! Tu viu que saiu um catarro aqui? E aqui ele tá demonstrando pra gente como a maldição funciona, né? Pra quem não sabe, ela é bem explicada lá no primeiro Sorria, filme de 2022, que conta a história da Rose, uma médica que trabalha num hospital psiquiátrico e que num belo dia recebe uma nova paciente. Aquela que estampou todos os pôsteres, né? Todo mundo conhece o sorriso dessa mulher. E a Rose, ela percebe que a paciente tá inquieta e começa a ter ataque de pânico, dizendo que algo com um sorriso assustador tá chegando perto dela. Que é basicamente o que agora a nossa protagonista tá repetindo, né? É, e lá no primeiro Sorria, a gente percebe, né, que essa figura muda de fisionomia cada vez que ela aparece, né? Não é sempre a mesma figura sorrindo. São figuras diferentes. E aí, em um dado momento, a paciente para, dá um sorriso daqueles, sai esse sorriso aí assustador, e ela acaba tirando a própria vida na frente da Rose. Aí sim, a partir desse momento, a Rose passa a ser aterrorizada pela maldição, tendo aproximadamente 4 dias de vida, um pouco mais, um pouco menos, até que o mesmo aconteça com ela. Hum, é uma espécie de corrente do mal? Exatamente, é tipo uma corrente do mal, que é passada de uma pessoa pra outra, sempre que alguém presencia um cidadão sorrindo e tirando da própria vida. Ui, 4 dias é loucura, tá? Porque é pouquíssimo tempo, velho. Ah, podia ser uns 3 meses, né, pra tu poder aproveitar o resto da vida ali, fazer uma viagenzinha, sei lá. Pelo menos isso, né? Jogar no tigrinho, eu te juro que se eu descobrisse que eu ia morrer, daqui a 4 dias eu gastava tudo no tigrinho. Aquela boca, Léo. Não, é mentira, eu tenho uma filha agora, tô brincando. Ô tigrinho, coloca mais 20 lá, seu otário. Ó, pata. Ó, inclusive o ator que faz o gostosinho atleta aqui é o tal do Lucas Cage. E ele comentou em entrevistas que quase vomitou gravando algumas cenas dele, porque, tipo, tinha aqueles efeitos práticos, muito sangue, muita nojeira. O pessoal da produção também ficava enojado daquilo que tava acontecendo e tal. Então, sabe como é que é, né? Aquele papo de que todo mundo ficou assustado. Inclusive ele mandava ratos pro pessoal da produção, você vê? Ah, para. Que idiota. Ó, e a gente viu ali uma pessoa pegando um peso, né? Provavelmente vai rolar aí uma morte brutal. Porque o primeiro filme, ele tinha esse lance, né? De ter uma violência bastante explícita, né? É, e tipo assim, no primeiro filme tem esse lance, né? Quando a pessoa vai tirar a própria vida, ela meio que precisa encontrar algo que tá no cenário. Alguma coisa pesada, alguma coisa afiada e tal, pra fazer isso rápido, né? Então sempre são meio que mortes improvisadas, tá ligado? Não é aquela morte convencional que a gente veria num filme. São mortes artísticas, né? Tem um quesinho artístico mesmo. Ó, o logo da Panamá já tá de cabeça pra baixo? Ih, rapaz. Senhoras e senhores... Opa! Drew Barrymore! Olha ela aí, meu amigo. E aqui no filme ela tem um programa de auditório chamado The Drew Barrymore Show, que recebe as celebridades. Então a gente vai ver ela sendo ela mesma nesse filme, o que é muito legal, né? Ela que já tem toda essa relação com o Pânico, agora tá em outra obra com essa metalinguagem, né? E é muito bom pra ela que ela pode convidar sempre a mesma convidada todos os dias, que pra ela vai ser como se fosse a primeira vez. Excelente trocadilho, meu amigo. Desculpa. Pois ela é uma pantera, né? Desculpa, não deu tão certo. Kai Riley, você tá no meio... Agora, essa protagonista, ela é bem famosa, né? Tipo assim, ela é uma dualipa da vida, realmente. Katy Perry e Lady Gaga, né? Brabíssima, brabíssima. Anitta. Pô, mas isso aqui é um conceito muito da hora, né? Tipo, o lance de ser uma pessoa famosa, que tem dinheiro pra comprar o que quiser da vida, e ainda assim tá sendo perseguida por uma coisa que não tem o que fazer, entendeu? Não é como se o dinheiro dela pudesse salvar, né? Isso é muito legal, porque coloca um tom de imprevisibilidade nisso, né? A gente não tem como saber como uma pessoa famosa, que tá sempre rodeada de gente, cheia de compromissos, cada dia num lugar do mundo e tal, como que a maldição vai funcionar com ela, né? Inclusive aí, ela tá conversando ali com uma produtora dela. Um detalhe lá do primeiro filme é que ninguém acredita na Rose, né? Ela fica naquele lance de ficar falando pra todo mundo, aí o chefe não acredita, o noivo não acredita. O que nos leva a acreditar que a Sky vai passar por essa mesma situação aqui, né? Inclusive, eles poderiam usar um lance de talvez as pessoas suspeitarem que é algum fã maluco dela, sabe? Poderia ter algo assim. E falando nesse negócio de cantor e tudo mais, eles fizeram uma parada muito legal de marketing, que foi lançar vários singles dessa artista que foi inventada pro filme, né? Sky Riley. Então, tipo, tem as músicas dela no YouTube que você pode acompanhar como se fossem de fato as músicas da artista do filme, sabe? Inclusive, tem conta no Insta aí, da artista, e aí tem meio que um lance de quebrar a quarta parede, né? Entre ficção e realidade, é como se ela fosse uma figura real. Aí no filme, ela tá no show da Drew Barrymore e tal. É bem legal, vale a pena dar uma pesquisada aí nas redes sociais da Sky Riley. E essa cena aqui é o famoso, ó o bicho vindo, moleque, tá ligado? Que ela tá vendo ali, tá do ladinho dela, tem um monte de gente em volta, um monte de fã, mas a criatura tá ali, com um sorrisinho maroto. E assim, tem um requinte de crueldade dessa criatura, né? Porque ela não mata direto, durante esses quatro dias ela vai perturbando a vítima, meio que trabalhando esse negócio meio de um assínio de perseguição, um medo absurdo do que pode acontecer, né? Você presenciou uma morte? Agora ela tá presa a você. Ó, e aqui a gente tem a Sky conversando com um novo personagem, né? O Morris, que parece conhecer tudo sobre a maldição e talvez até ter saído ileso dela. Esse seria um elemento novo, né? Voltando à trama do primeiro filme, lá a gente também tem um personagem assim. Um cara que quebrou a corrente e conseguiu escapar. Mas ele teve que tirar a vida de uma pessoa e fazer alguém testemunhar o ocorrido, passando a maldição assim para a testemunha. Né? Nesse segundo longa, esse Morris parece ser esse personagem que vai dar as dicas para a Sky ali de como ela consegue se livrar dessa maldição. Esse negócio de conseguir dibrar a morte é muito legal, né? Eu lembro que na época que tinha os filmes de premonição, tinha tudo esse lance, né? Como é que tu vai dibrar a morte se tu consegue fazer isso ou não? Era uma dinâmica muito interessante. E que conforme a gente vai consumindo mais filmes, parece que fica mais interessante, né? Acho que a gente levava esses filmes de premonição muito a sério no passado. Hoje a gente percebe que eles são divertidos e é isso aí, né? É. Emergência no que eu posso ajudar? Ai! Eita, mano. Mano, isso aqui eu consigo me correlacionar, tá ligado? Porque às vezes eu tô de boa na minha casa, tranquilamente, deitadinho no sofá. E eu sempre tenho medo, sabe? De talvez algum conhecido ou talvez não conhecido. Ou talvez até alguém que é inscrito no canal Pui e saber bater na porta da minha casa, sabe? É, não é uma situação tão simples de lidar, mas eu acho que tu tá preparado. Eu acho que tu tem saúde mental pra isso, entendeu? Aliás, o primeiro filme lá, ele aborda bastante esse lance de saúde mental, né? Porque ele fala sobre depressão, sobre culpa. E aqui, eu acho que a Sky vai ter alguma treta relacionada com fama, sabe? Como ela torna a vida desses artistas algo totalmente maluco? Como os fãs reagem a isso? Acho que essa situação que tu descreveu, em algum momento ela vai ser utilizada aqui. Essa mina vai estar fazendo turnê, ela vai acabar indo em algum desses meet and greet, sabe? Onde o fã conhece o astro. Eu acho que eles vão tentar fazer algum tipo de associação com isso. Aliás, eles também podem abordar um pouco mais, como ela é uma cantora e tal. Geralmente, essas celebridades têm históricos um pouco conturbados, né? Pode ser alguma coisa envolvendo drogas, bebida e até alguma paranoia que ela já teve no passado. E isso poderia ser utilizado na trama até pra descredibilizar o que ela tá falando, entendeu? Os relatos dela podem não serem 100% desconfiáveis, já que ela já teve um episódio no passado, sabe? É, exatamente o que a gente já viu acontecer com várias figuras famosas. Porque já passaram por situações assim, Britney Spears, Amanda Bynes, que tacou fogo nas próprias roupas, Lindsay Lohan, e aí sempre tem esse lance, né, de o que elas falavam não era levado a sério. E eu não sei se as coisas eram ou não sérias, mas eu sei que a opinião pública e dos envolvidos sempre era tipo assim, puxa, elas tão malucas, entendeu? Não faz sentido. Exatamente. Essas mortes em série me trouxeram até você. Ó, eu lembro que tinha um lance desse no primeiro filme das pessoas começar a desenhar as criaturas que apareciam, né? Alguns desses desenhos, inclusive, eu acho que aparecem lá no primeiro filme, tá? E eu não sei se ela não tá visitando uma das vítimas de lá, que é esse cidadão aí, o professor Gabriel Munhoz. Eu vi aqui e confirmo, tem esse desenho no primeiro filme. É na casa dele que alguns dos desenhos aparecem, né? Não dá pra saber se é o mesmo cara ou não, mas pode ser que seja. Inclusive, tem outro personagem no primeiro filme, que é o Joe, e ele inclusive tá confirmado, o ator tá confirmado nesse segundo, que é o Kyle Gauner. Pode ser que ele volte aqui, talvez participando, fazendo o mesmo personagem, ajudando a protagonista. Porque vale dizer que o primeiro filme, né, a protagonista não consegue fazer o rolê, né? Ela acaba perdendo pra criatura. Criatura essa que se revela de uma maneira épica no final do primeiro filme, né? Gente, se vocês já viram o filme, vocês vão lembrar, tá? Uma mão em cada parte da boca, puxando ela e fazendo o rosto sair dentro da boca. Isso é muito bizarro, que isso? Aliás, no final do primeiro filme, a Rosie, ela ataca fogo em si. E o Joel entra bem na hora, acaba vendo isso acontecer, e provavelmente ela passou a maldição pra ele nessa situação, né? Então, acho que esse personagem vai ter, assim, algum ponto, alguma coisa importante a fazer nesse filme. Que isso? Que coisa bizarra! Cara, olha a cara deles, velho. Isso é muito bizarro, que isso? Cara, isso é legal, tá? Porque como ela é uma cantora, uma artista, enfim, aí parecem ser um monte de dançarinos, né? Se espremendo aí nos espelhos, perseguindo a protagonista e tal. Boa direção, inclusive. Direção essa que é do Parker Finn, né? O mesmo diretor do filme original, e que disse que agora tava querendo se desafiar. Procurar novas maneiras de assustar o público, de deixar todo mundo nervoso. Tá gravando o filme com a venda, né? Tá se desafiando. Opa, e se... Brabo! Não consigo ler nada! Sky, se controla. Não! E volta já. Se controla. Se controla é o clássico Eu Não Acredito em Você. Para de falar bobagem, ô rica maluca. A teoria então faz sentido, vai ser bem isso aí mesmo, pô. E como sempre, como a gente já viu no primeiro filme, como a gente já viu em vários outros filmes, o protagonista, ele vai meio que perdendo a sanidade, né? Ele vai chegando num nível que ele não consegue mais. E isso pode gerar um panorama interessante, né? Se a gente pensar que ela é uma figura pública. Então, assim, se ela enlouquecer numa cena de um show, sem saber se é fã, se é demônio e tal, talvez ela pode agir de maneira agressiva, e você vai parar na internet, na TV, enfim. Tem possibilidades interessantes aí. Não. Esse cara, nome é estranho. Esse rosto dele, bizarrinho. O que é esse cara? Esse cidadão é ninguém mais, ninguém menos, do que Ray Nicholson, o filho de Jack Nicholson. Sério? Sim, os dois agora estão no cinema interpretando Loucos Possuídos, né? Porque o Jack Nicholson, lá em O Iluminado, interpreta o famoso Jack Torrance, que é um completo maluco. E, aparentemente, o filho dele também está interpretando uma figura aí que, no momento, está maluco. Cara, ele herdou a cara de maluquinho do pai, velho. Que da hora. É. Pior que sim. Ele tem bem a cara de louquinho do pai. Não, eu não vou deixar essa coisa. Meu Deus. Como a gente para isso? Matando você antes. O quê? A Madeira não vai... Pô, aí não faz sentido, né? Derrotar assim. Não tem graça. Temos um conceito novo aqui, né, cara? A pessoa pode se livrar da maldição se ela tirar a própria vida. É isso? Não me parece um caminho muito bom, né? Não, não sei. Não entendi foi nada. Claramente é aquela ideia, gente, tipo assim, vou tirar minha própria vida aqui, mas já vou deixar pronto o desfibrilador para voltar daqui a pouco, né? Ah, agora eu entendi. Nesse sentido... Ah, então faz sentido, né, pô? É enganar a morte, né? Temos que acabar com... Nossa, que nossa feia. Desculpa. Pô, mas é feia. Deixa, por favor, Denis. Qual que é isso? Pô, essa fonte aqui, Léo, é a fonte do primeiro Sorria, né? Me parece. Mas ela não é fonte de alguma outra coisa também? Ela parece muito com as fontes dos livros do Stephen King, sabe? Ah, pode ser também. Pode ser também. Tem uma pegada meio Stranger Things, né? Mas talvez seja por causa da cor só que me traz essa lembrança. Bom, eu tenho a impressão que eu já vi essa fonte em algum lugar. Você não tá no controle. Peraí. Ah, o espírito tava virando o volante? Você não tá no controle. Ah, você não tá no controle. Olha só, provavelmente o espírito tá assumindo o corpo dela, alguma coisa assim. Isso não tinha lá no primeiro filme, né? Não, não. Porque depois que o espírito chegava, ele fazia o que tinha que fazer e deu, entendeu? Não era todo esse processo até lá. Talvez isso aí também pode ser algum acidente antes de ela ser famosa, entendeu? Algo que causou um trauma nela e tal que poderia ajudar a alimentar a entidade do filme e unir aí uma questão de loucura da fama com um passado, talvez, de drogas, alguma coisa assim. E ela tá dirigindo uma BMW. Sabe como é que é, né? Às vezes quando um cara tá dirigindo uma BMW, assim, a probabilidade da merda é muito grande. É, eu tenho um conhecido meu que dirigiu uma BMW uma vez e eu tava junto e deu uma merda. Mas eu não vou falar quem é esse conhecido. Mas não foi culpa dele, tu sabe muito bem que não foi culpa dele. Não, nunca é. Que filho da puta, cara. Nunca é. É um escroto, cara. Eu tô... Opa! Uma pessoa pegando fogo aqui? Tá pegando fogo, bicho! Acho que essa cena aí é alguma coisa a ver com o primeiro filme, tá? Porque tá num cenário gelado, nada a ver com com o que tá rolando em todo esse longa aí. Eu tenho que parar isso. Pô, mas deve estar desconfortável esse modelo enfiado no rego, né? Nossa, cara. Que roupa desconfortável. Meu Deus do céu. Ela já fez Power Rangers, né? Agora tá fazendo aí mais uma ponta como a Power Ranger brasileira. Tá bom. Tá verde, amarelo e azul. Pô, essa cena aqui é foda, tá? Uh, com esse monte de mão e ela sendo sugada, né? Descendo aqui como se fosse um mar de fãs. Uh, nervoso. Talvez seja uma continuação daquela do espelho. E agora que tu falou de mar de fãs, né? Todo mundo suado passando a mão na pessoa. Aquele cheiro, que é bem ruim mesmo. É cheiro de evento. Nossa, cheiro de evento, né, cara? Que horror. Que nojo. O evento, ele tem uma técnica, né? Pra tu abraçar a pessoa, tirar foto e tal. É sempre tomar muito cuidado quando tu vai botar as mãos, né? Foi o Vilela. O Vilela ensinou isso pra gente, né? O Vilela diz pra tu botar a mão sempre no ombro da pessoa que é pra tu não botar naquela parte suada aqui das costas, né? Tá todo mundo suado ali na lombar. A lógica é muito foda porque ele falou assim, tu tem que botar a mão por cima do ombro dela porque senão ela vai botar o ombro por cima de ti e aí ela vai encostar o suvaco no teu ombro. Isso aí. Excelente técnica. Eu tenho que parar isso, mas eu não sei como. Ó, a sonora tá boa, hein? Ó o carinha lá, o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. Isso aqui ficou um pouco engraçado, né? Vamos lá. Isso aqui não é assustador, não. Isso aí deve ser o pôster do filme. Tem uma cara de pôster, né? Mas é engraçado, vai. Deve ter sido muito engraçado gravar isso aí, sabe? Porque ela ficava falando tá, vai, vai, puxa a minha boca. Deve ser uma situação meio complicada, né? É isso aí. Sorria 2. Olha, eu vou ser bem sincero. O primeiro filme eu achei que ia ser uma bosta. Inclusive porque eu lembro que tinha na mesma época um filme que era tipo Verdade do Desafio, uma coisa assim, que tinha um pôsterzinho que era um cara dando um sorriso ou uma menina dando um sorriso. Lembra disso? Lembro. E eu achei que ia ser esse tipo de filme, tá ligado? Tipo o filme jaguara de terror. Mas aí eu fui surpreendido e o primeiro eu gosto bastante. A gente gostou muito do primeiro Sorria. Falamos sobre esse filme várias vezes no PeeWee. E agora temos aí o Sorria 2. Acho que faz sentido aquele filme ter continuação, né? Fico feliz que o diretor seja o mesmo. Continua sendo o Parker Finn. Esse cara que, pra mim, pelo menos, era totalmente desconhecido, mas que eu achei que mandou muito bem no primeiro filme. E agora vamos esperar que o segundo seja tão bom quanto o primeiro. o longa estreia no dia 17 de outubro, agora somente nos cinemas. Então, assim, ó, corram assistir ou então uma pessoa sorrindo vai aparecer pra vocês e aí já sabe, né? Eu tô falando isso sorrindo, Léo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele tem pôr bem-minha. Ele tem memória. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comente respondendo a seguinte pergunta. Esse filme vai te fazer sorrir ou chorar de tão ruim que vai ser? Eu quero saber a sua opinião. Então pode botar aqui embaixo que eu tô muito curioso. Também vou deixar os links das nossas redes sociais. Tem lá o Instagram, tem também as minhas lives, tem também o PewiCast, o podcast do canal Pewi, que tem assuntos semanais maravilhosos e se você ainda não está acompanhando o PewiCast, você não está sorrindo nem um pouco.